Perto de onde eu moro Tem as ruas, tem jardins Crianças que jogam bola Cachorros latindo assim Tem árvores, passarinhos Gente trabalhando Carros passando depressa Amigos gargalhando Que lindo é o meu lugar Com todas as suas cores Por isso vamos cuidar Das pessoas, dos bichos e paures Que bom é poder viver Em um lugar bonito, limpinho Fica fácil, fica simples Se cada um ajudar um pouquinho Lixo deve ir para o lixo As placas ler e respeitar Silêncio após as dez horas O vizinho poder descansar Dizer as palavrinhas mágicas Desculpe, obrigado por favor Cumprimentar as pessoas Para encher nosso mundo de amor Ah, que lindo é o meu lugar Com todas as suas cores Por isso vamos cuidar Das pessoas, dos bichos e flores Que lindo é o meu lugar Com todas as suas cores Por isso vamos cuidar Das pessoas, dos bichos e flores E aí